A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, nesse vídeo não tem muito o que explicar pra vocês Foi mais um jogo aberto pra gente conhecer a galera aí de Belo Horizonte Muito gente boa por sinal E um esquenta pro dia seguinte que seria o CSGO Passou um aqui CIDADE NO BRASIL 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 Ó, tem um dentro dessa... CIDADE NO BRASIL 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 Qual porta? Essa aqui? Marca ele lá. Vê se consegue botar ele pra dentro. Eu vou entrar na B2. Tem gente lá. Vão invadir ali? Onde eles estão, caralho? Tem gente na B2. Na porta B2. Ele vai entrar? Eu vou lá e vou eliminar. Nem que eu morra. Esse é o bichão, hein? Fui. Fui. Quero pegar a outra porta ali. Como é que eu faço? Volta a porta. Dá a volta aqui? Tem que dar a volta aí. Bom, esse é o fatídico lance do tiro na scope cam, né? Mas mesmo com a proteção de Gorilla Glass que o Thiagão põe, eu ainda joguei um vidro de 2mm em cima, que era pra realmente não ter perigo de vazar, de passar por tudo. E olha só. Tem um caí, não tem que dar nenhum caí. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, apanha nossa. Peguei, vai. A porta tá limpa, só. A porta tá limpa. 3, 2, 1, vem! Ele tá vivo, ele tá vivo! Entra, entra! Entra, entra! Ele pode atirar dele não, nem mesmo! Atrás do tambor você pode atirar, só que ele não é obrigado a sair, entendeu? O que aconteceu agora com ele! Tá vendo? Ai! Boa! Boa! Na testa! Boa! 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 É só single Não é bust O que é que está aí, Juninho? Quatro e cinco aqui no campo Aqui no campo é farinha Aqui encostado aqui? Isso, mas lá no fundo Entendi, estão encostadinhos, né? Tá Aqui tem o quê? Uma hora vai ter que carregar isso aí Eu tô quase indo, velho Calma aí, deixa eu ir na frente pra ver, tá? Eu vou conseguir Vamos lá, hein? Três, dois, um, foi Foi mal o full aí, velho Foi mal, foi mal Foi sem querer mesmo Ah, tá É isso aí Vamos, vamos, vamos Nossa As costas, todas as costas Gente, os correntes Passando Segura pela mão Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pau quebrou na La Catedral Era gente saindo de tudo quanto é lado Agradecer a todo mundo de Belo Horizonte aí Que prestigiou o GSG9 nesse jogo Agradecer ao Barreto A La Catedral A toda a recepção Que foi dada a nós Valeu, galera Até o próximo vídeo E fui Tchau